Fala galera, sejam todos bem-vindos ao jogo de futebol ao vivo Tenho uma excelente tarde, uma boa noite, bom dia, seja qual for o horário em que você está assistindo esse vídeo Trago uma excelente notícia O atacante Rony do Atlético Paranaense deve ser anunciado nas próximas horas, no dia de hoje, quinta-feira Pela Sociedade Esportiva Palmeiras Visando que o atacante Rony é uma das contratações pontuais ao qual o Palmeiras está fazendo Onde o técnico professor Luxemburgo disse que se tivesse que fazer contratações seriam aquelas contratações pontuais Ou seja, que está faltando, que está em carência no elenco Porque se fosse para trazer do mesmo, poderia sim pegar jogadores da base Mas não então, eles querem fazer contratações pontuais e contratações diferentes Contratações de peso E acredito sim que o Rony é um jogador que vai cair como uma luva no Palmeiras Pelo lado que ele joga É um jogador decisivo, acostumado a jogar Libertadores, acostumado a jogar Copa do Brasil Acostumado a jogar mata-mata Então, uma excelente contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras E acredito sim que o Rony pode dar muito certo dentro do elenco do Palmeiras É notável que o elenco já é recheado de jogadores que demonstram ter uma capacidade muito elevada E tendo um meio de campo bom, um ataque perfeito Não tem como o Rony dar errado na Sociedade Esportiva Palmeiras Então, essa é a notícia que eu trago para cada um de vocês Compartilhe o vídeo, curte, comenta, compartilhe Inscreva-se no canal Família, um forte abraço e até mais Tchau Tchau Tchau